Continuando, Hode. A Hode Preta é uma pessoa rica, uma pessoa que mora numa casa bonita, uma pessoa que tem maquiagens, uma pessoa que é imponente, uma pessoa que é uma pessoa que não se deixa abater com o seu visual, é uma pessoa que tem estudos, uma pessoa que tem, como é que eu posso dizer? Imponência social, o Hode. É uma pessoa que tem fim do trato, o preto. O Hode Branco é uma pessoa forte, é uma pessoa que é destemida, é uma pessoa que luta, então é uma imponência, é uma coisa que as pessoas todas têm que ter, a preta e a branca, para serem perfeitas e muito bonitas. O Netza, ele na verdade é quando as pessoas têm a coisa da, por exemplo, o preto, ela se formou depois de muita peleja numa faculdade, esse é o Netza preto, é uma pessoa que ganhou causas judiciais, é o Netza preto. Então, o branco, você sabe, são coisas mais da dominação, então a pessoa chegou lá, conseguiu, conquistou e ficou para si, assim como os povos antigos que dominavam territórios e tudo. É uma coisa que, assim que a gente não, uma pessoa perfeita hoje em dia, claro que ela precisa ter o branco e o preto, de acordo com as legislações, sem ofender a figura humana do próximo, não é? Então, o Netza, a gente consegue as coisas, né? Com intelecto e um pouco de esforço, por assim dizer. Desculpe. Então, o Iesod, essa Sefirot, na verdade, é uma pessoa que, ela por si só, na preta, socialmente, é uma pessoa que é aristocrata, uma pessoa que tem uma poupança, por assim dizer. É uma pessoa que nunca vai ficar pobre, né? Então, o Iesod, preto, é uma pessoa que tem reservas. O Iesod, branco, é uma pessoa que tem intelecto, é uma pessoa que sabe criar um comércio, é uma pessoa que tem jeitinho de conseguir dinheiro, de começar um cultivo de plantas, de criação de animais, né? Obrigado pela ideia, né? Mala, deu uma ideia. Criatório de animais, é uma pessoa que sabe criar um mercado, um comércio. Então, tem a coisa do você já ter, da preta, e tem a coisa da branca, de você ter uma mente, que nunca vai deixar você pobre. Esse é o Iesod. E o Nahut, ele, na verdade, é a Sefirot, quando você conquista tudo na vida, seja de uma forma preta ou branca, né? Porque o rei é uma pessoa muito forte, então ele chegou, dominou e conseguiu uma coroa, né? De um mais forte. Então, ele tem uma coroa bem simplória na cabeça, simbolizando o seu poder de dominação. E o príncipe, ele é um presidente, ele é uma pessoa que foi eleita, ele tem a coisa do domínio otorgado pelas pessoas de uma forma cerimonial e chique, né? Então, você vê o Mahut, preto, é o príncipe, e o branco, o rei. O rei sempre é uma pessoa que domina, por exemplo, Jesus, ele é rei e príncipe. É uma pessoa que ele tem poder pra pegar o que quer, mas ao mesmo tempo, por exemplo, isso que eu estou fazendo na terra, dizendo que as pessoas não têm essa autonomia de fazer mais o mal, esse é o rei, né? E o preto, que é o príncipe, no futuro, essas coisas todas passarão, né? As coisas do sofrimento, do espírito, não estando combatendo mais pessoas, porque as pessoas serão boas, então as pessoas todas dirão, essa é uma pessoa que nós precisamos. Então, será dado ao filho... O filho... Não tem aquela história? É umas pessoas assim, né? Que são os gentios, né? Que falam do filho, eles nem sabem o que é, mas falam do jeito deles, mas é isso. Então, o Mahut é uma pessoa que ele é o dominador e é o otorgado, e é só isso.